Não jogue fora o que há de mais precioso, 29 de abril do ano 2000. O ouro, o diamante, a prata, enfim, jamais eles terão o valor que tem uma só coisa, a vida. Esta é a única que cada um tem. E para conservá-la pura e intacta, só existe uma essência que pode purificá-la, fazer dela uma vida eterna. Um filósofo, escrevendo um dia o seu livro, pensou, pensou, dizendo para si, o que há de mais belo abaixo de Deus? Se eu disser que é o céu, até pode, mas ainda há algo muito mais sagrado. E se eu disser que é a terra? Mas Jesus já falou que passarão o céu e a terra, menos as palavras que vêm do Senhor. São Mateus 24, 35 Ah, já sei! É a vida! Se eu conservá-la eterna, ela será. Mas se eu não cuidar dela, acontecerá o mesmo comigo junto quando for no dia final, a qual posso perdê-la, se eu não cuidar dela. Este filósofo, meu filho, era um grande pensador e escritor, o qual não dormia sem antes pedir a minha bênção e não se acordava, levantava, sem antes pedir minha proteção. Era um homem que temia a Deus. Contigo, meu filho, é um pouco diferente. Não és um filósofo e nem escritor, por não teres estudado. Mas és um homem que consegue segurar tua vida diante de teu Criador. E depois, pedes também pela tua família e teus amigos que vivem ao teu lado. Isto é o que há de mais belo numa pessoa. Pedir-me, a todo instante, perdão pelas falhas cometidas e pelos erros praticados, sem saber o grau que ocorre. Porém, somente reconhecendo que é pecador, já está assegurando a sua vida diante de seu Criador. Um pai que ama verdadeiramente seus filhos, jamais quer perder um só deles. Agora, imagina eu, teu Salvador, que vou ter que perder bilhões de filhos e filhas. Será o momento para mim mais triste, porque não souberam conservar a vida que lhes dei, jogando fora na prostituição, nas drogas, nos vícios, e também como assassinos e ladrões, que é o que mais se vê hoje, roubando da pobreza, além dos abortos e do abandono à Igreja Católica Apostólica Romana. Esses que praticam tudo isto, vou ter que perdê-los. E suas vidas de nada valeram. De mim, receberam de graça, para depois darem-na ao meu inimigo, que cobrará de um por um, porque aceitaram sua oferta. Como gostaria que não fosse assim o final. Mas vai ter que ser assim. Um começo tiveram todas as vidas, mas para ser eterna de quatro partes, uma só vai permanecer eterna, num novo reino que está para vir. E quando ele vier, dirão bilhões de vozes, Senhor, tem de piedade de nós. Mas daí já será tarde. Ninguém de nenhum desses poderá fazer algo um pelo outro, mas somente eu. Minha Santa Mãe lutou com toda a sua força para não perder nenhum desses filhos e filhas, mas só que não deram ouvido a ela. O mundo rouba por dia milhões de almas que irão se perder por toda a eternidade. Por isso, meus filhos, sejam firmes na fé. Luta pelo que tens, porque a tua vida é uma só. Jesus